Na 14ª edição dos Jogos Desportivos Escolar, mais de 50 atletas com deficiência visual, auditiva e físico-motor competiram nas modalidades de atletismo, salto-acorda, futsal e vôleibol sentado, estas últimas de forma demonstrativa. Para os atletas, a inclusão destas modalidades ajuda a aumentar a autoestima das pessoas com deficiência. Mudou muitas coisas, tipo, a minha saúde mudou, a minha vontade de treinar, os desafios são muitos, basta treinar, treinar, treinar. Os PCDs é mais para a inclusão, porque as pessoas socializam-se menos, os PCDs socializam-se menos por causa disto, mais aquilo, mas o desporto vai mais para agrupar todos eles, para mostrar que não há diferença entre os PCDs e os convencionais. A fraca visão de atletas com deficiência em atividades desportivas é motivada pela falta de incentivo na família, tal como explica Mailton Fernando. Os pais diziam que não, estás simplesmente a ocupar o seu tempo com coisas que não vão te dar certo. Eu dizia sempre, não mãe, está errado, eu tenho certeza, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu vou sair daqui. Eu vou em algum lugar, não só com, por exemplo, aquelas viagens de lazer que nós temos em família, mas também com algo que é um foco, que é praticar o desporto. Por exemplo, eu gostei muito de praticar o desporto, desde criança eu pratiquei o desporto, já pratiquei futebol, handball, vôlei, basquete, muitos desportos. Neste desporto também já saí, já viajei, já fui em alguns locais, já me comuniquei com muita gente, que eu não conhecia, eu tenho certeza que se fosse por lazer da minha própria família eu não conheceria, mas como é por algo que é o desporto, eu conheci muita gente, por exemplo, já conheço aqui esta gente, as suas províncias, eu aconselho a eles também não se limitarem, não pararem de praticar o desporto. Os jornalistas que cobriram o festival dão nota positiva à inclusão de modalidades adaptadas neste evento. Parabéns pela inclusão, temos que mostrar que todos podemos praticar o desporto, e o maior ganho para mim é esse, mostramos, somos juntos, estamos juntos todos, há essa inclusão que é muito importante para a construção de um ser humano com a melhor forma de convivência entre nós. O governo está de parabéns, nem puder abrir esse espaço para os deficientes. Uma questão também de não discriminação numa situação em que temos alguém que tenha deficiência, mas também o deficiente precisa de praticar o desporto, precisa também de ter uma vida saudável que através da prática do desporto contribua. Entretanto, é um papel positivo, é uma iniciativa de louvar, e é muito importante também que se desenvolva o desporto para os deficientes, e eles também tenham espaço para fazerem aquilo que lhes convém no desporto. Para garantir uma maior participação de pessoas com deficiência em atividades desportivas, as associações desta camada social defendem a massificação do desporto adaptado. Há muitas restrições para de facto haver uma inclusão na parte dos desportos, mas está-se a lutar de todas as maneiras para que no posterior, para que haja inclusão em todas as instituições escolares no âmbito desportivo para o desporto inclusivo. Primeiro é sensibilizar os próprios meninos, para que olhem o desporto como algo muito fundamental na parte de saúde, na parte mesmo para a sua locomoção, é muito importante principalmente para pessoas com deficiência visual, porque sem o desporto dificilmente haverá fazer uma locomoção com toda qualidade. Mostrar que a pessoa com deficiência tem a capacidade de fazer o que um covissional faça também. Ele também não está limitado a nada, está capacitado a fazer tudo o que é desporto, por mais que não seja o atletismo, ele também pode fazer outro tipo de desporto. A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, realizada em Manica, contou com a participação de mais de 1.500 atletas. A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, com a participação de mais de 1.500 atletas. A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, A 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares,